Douglas Cruz Boa noite Chico Eu tenho uma dúvida porque Eu gosto de reassistir suas lives Isso é esquisito, mas ok Você sempre faz Críticas sobre Sobre a Hornet Mas não sobre a moto em si, mas sobre como as pessoas Usam a moto e que seria a moto que você não teria Ao mesmo tempo que você faz Muitos elogios para a Bandit Da Suzuki E eu queria saber Porque você não se posiciona Tanto a respeito dessas motos Das Z, né, da Kawasaki Dessa cilindrada de 4 cilindros Por aí E sobre a XJ Você acha elas pioras Que a Hornet, melhoras do que a Bandit Em que situação você acha Que elas se enquadrariam bem Ao meu ver, tipo Essas, a XJ e as Z Das Kawasaki São a porta de entrada Para os 4 cilindros Depois que você já tem uma bicilindra, que experiência para isso Um abraço Douglas, um beijo Pergunta legal, né Eu realmente falo pouco de 4 cilindros Quando eu comecei o canal Eu tinha 4 cilindros Aí eu tive uma outra 4 cilindros Depois eu comecei a sair das 4 cilindros Eu já tive várias 4 cilindros Eu sempre gostei Eu fiquei um tempo sem 4 cilindros Não aguentei Comprei uma 4 cilindros Porque eu sempre gostei de motos 4 cilindros Então eu sou um cara que Talvez muitos pensem que eu não gosto Mas eu tive várias motos 4 cilindros Então eu sou um apaixonado Mas eu comecei a entender Que não era Cada vez mais as montadoras Estavam se afastando E vendo que 4 cilindros Não era o futuro E que o custo-benefício Não combinava com moto 4 cilindros E eu comecei também a entender isso Desde que eu comecei a ter motos bicilíndricas São mais baratas São tão eficientes quanto E elas conseguem atender as minhas necessidades E aí Você falou das Zs da Kawasaki Com o XJ Cara, XJ Primeiro que eu quero deixar claro Todas essas motos de média alta De todas as marcas Eu aprovo Gosto de todas Não tem uma crítica Para dizer É uma porcaria Não vale Hornetão XJ Asês Tá Bandits Todas são excelentes Todas Excelentes Tá Excelentes E aí vamos tirar a questão De que moto velha 4 cilindros Randa-danda Corte de giro Vamos esquecer isso Vamos falar de qualidade de moto Todas são excelentes Todas Se criou um mito Do Hornetão Por causa dos canais Lá atrás Dez anos atrás Os canais Fazendo Os vídeos Com o XJ Com o Hornetão Mais principalmente o Hornetão Ficou no imaginário da galera A primeira Hornet É uma das motos mais lindas Que eu já vi Tá A primeira Hornet A carburada É uma das motos É uma das motos mais lindas Que eu já vi na minha vida Beleza Beleza Design Sabe Assim como A CB 1300 Que é a moto Dos meus sonhos Eu tive a oportunidade De comprar essa moto Mas eu achava o preço Tão absurdo Que eu não paguei Até hoje Quem tem CB 1300 Não vende barato É uma moto cara E é uma moto Já toda desatualizada Não vale Mas o povo Pede caro nessa moto É uma moto Icônica E linda Eu acho linda Com aquelas duas suspensões E tal Bichoque E a Hornet 600 600 É linda Tá Linda 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 O XJ Acaba sendo Eu lembro que na época A XJ era uma moto de entrada mesmo Era uma moto Eu não digo nem as vezes Da Kawasaki Mas a XJ Era uma 4 cilindros De entrada Então ela Ela realmente Ela É inferior O pessoal vai ficar P O pessoal do XJ Vai ficar chateado Mas ela é inferior Quando você fala de potência De dar pau Não digo nem semipal Porque quem dá semipal É a MT03 Mas dar pau em Hornetão Não dá pau A gente sabe que não dá pau em Hornetão Hornetão é imbatível E a XJ Era uma moto de entrada E a grande vantagem da XJ Na época É que ela tinha Um valor de acesso Mais baixo Então a galera Comprava um XJ Uma moto Quatro cilindros Massa É bem mais barata Do que a Hornet Seguro mais barato Manutenção mais barata E a moto Massa cara Estilosa Massa Gostosa de rodar Maravilhosa Não dava pau em Hornetão Não dava mesmo E quando você vai Para Para as E's Já é uma moto mais cara Sempre foi Kawasaki Sempre foi mais caro Mas na minha opinião Quando você fala em qualidade de moto É superior Tanto ao XJ Quanto ao Hornetão É muito mais moto Aí Teremos controvérsias Vai ter gente dizendo Um Hornetão Dá pau em qualquer moto Inclusive Em Hayabusa Mas aí Cada um fala o que quer Mas as E's Sempre foram superiores A qualquer outra Da sua categoria Tá Na minha opinião Kawasaki Das japonesas É a melhor de todas Quando você fala em performance Ninguém dá pau em Kawasaki Na minha opinião Ok Kawasaki sempre foi superior Mas aqui no Brasil Na época Kawasaki vendia muito pouco Kawasaki Ela não tinha tanta Tanta capilaridade A Kawasaki Ela tinha Motos muito mais caras Manutenção muito mais cara Então era para poucos mesmo Era para poucos Hoje a Kawasaki Tá muito mais difundida Tem mais concessionário Né E conseguiu difundir mais Quando eles trouxeram Motos de baixa cilindrada Então Trouxe essa confiabilidade Para cá E o brasileiro Hoje compra Kawasaki normal E sabe do valor da moto Então eu Sempre Tomo Que Kawasaki Das japonesas É a melhor Tá É a melhor Eu estou falando em performance Performance Acabamento Performance Kawasaki dá pau em todas Dá pau em Hornetão Pau em XJ Bandit A Bandit Ela A gente já fala de Suzuki Suzuki é tanque de guerra Cara Não quebra Só que é a moto Que não faz curva Suzuki não faz curva Estou falando Bandit Tive duas Bandits Tive uma 1200 Tive uma 650 Tive já a moto Super esportiva Da Suzuki Enfim Aí são outras coisas Mas vamos falar de Bandit Bandit não faz curva Cara Não faz curva É moto para reta Para retão Não faz curva Moto pesada Desengonçada Maravilhosa Mas não tem a mesma Performance Performance de uma Hornet Que é uma moto Bem mais leve Que faz curva Diferente de uma XJ Que é uma moto Que faz curva Mas não tem A mesma performance De uma Hornet E muito Pior A Bandit Do que uma Uma Z Ou uma Kawasaki Da mesma linha Da mesma categoria Então Bandit É moto de retão É moto de você Viajar Porque o banco Sempre foi mais confortável Deixar bem claro isso As Bandits Os bancos Sempre foram mais confortáveis Então aquela moto Para você viajar Viajar bem Diferente de todas as outras Então Bandit Você viajava bem Confortável Não faz curva Tá É moto Tanque de guerra Pesadona Todas as Bandits A Bandit É a mais pesada Da categoria Tá Mais pesadona E aí É isso Então eu tô tentando Fazer aqui Um review Um apanhadão Dessas motos Mais antigas Pra vocês entenderem Que sim Eu entendo de 4 cilindros Já tive Sou apaixonado Não tenho interesse Mais de ter 4 cilindros Porque hoje Eu penso que menos é mais As bicilíndricas Me atendem mais Não tenho mais interesse De ter 4 cilindros Por custo Não vale a pena Manutenção muito cara Consumo de combustível É muito elevado Peças caras Então eu abandonei As quadras cilíndricas De vez Já há alguns anos E hoje eu tô só Nas bicilíndricas Mas eu entendo Lembro da época Vivi esse período Bem Do Hornetão O XJ Gosto de todas Mas Vamos colocar então Uma ordem Por ordem De De dar pau Né Seja que vocês querem ouvir isso As vezes São superiores Eu sei que vai ter Controvérsia Você vai ter gente dizendo Ah Hornetão Da pau Na Hayabusa Ok Aí cada um sabe o que quer Mas o que quer O que acha Eu vou dar a minha opinião As vezes Kawasaki Sempre no topo Performance Sempre foram superiores Sempre tinham Itens De performance Superiores Aí você tem O Hornetão Que é uma moto Básica Mas Muito bem construída Uma ciclística Mesmo sendo básica E inferior A uma Kawasaki Ela tinha Uma ciclística Uma construção Que deixava ela Muito competitiva Na hora do pau mesmo Você tinha o XJ XJ Que é uma moto Ok Uma Quadricilindrica Ok Mais custo benefício E ah Lembrando Lembrando Tio X Qual o melhor custo benefício De todas XJ Não tem conversa Mais do que bandite Sim Mais do que bandite Por que Porque a manutenção A manutenção Mais em conta Que tinha Era do XJ Na época Estou falando hoje Esquece hoje Todas essas motos Saíram de linha Tá Vamos falar Daquela época Com exceção das vezes Tá Mas estou falando Daquela época O XJ Era o melhor custo benefício Bandite Não era o melhor custo benefício Do que o XJ Voltando a ordem Então você tem As Kawasaki Hornetão XJ Por último Lá na lanterna Em performance As Bandites Porque a Bandite Ela podia ter um torque absurdo Tá Tinha muito torque Mas ela Ela não tinha performance Então não tinha ciclística E aí não tem De que adianta você ter torque Ter uma potência boa Mas não ter ciclística Você toma a pau de todas Tá bom Pergunta legal Douglas Eu quero deixar claro Que eu gosto Das quadricilindricas Entendo sim Eu falo muito de moto Que não é 4 cilindros Mas eu quero deixar claro Gosto de todas Mas hoje Essas motos Elas são muito arriscadas De se ter Porque você não sabe procedência Não sabe o que o cara fez antes Será que ele trocou Por peça boa Será que ele botou Cuidou bem Com óleo bom Trocou no momento certo Será que tem borra Dentro do motor Será que tem alguma Algum duto entupido Pra esse motor travar Será que o cara botou Peça de qualidade Será que teve procedência Essa moto É muito arriscado Comprar uma moto 4 cilindros Ainda mais moto velha Tá bom Um beijo Douglas Obrigado pela pergunta E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Tchau Tchau